Olá, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço da viagem a Nova York em entrevista coletiva nesta quarta-feira. Ela afirmou que a relação do Brasil com os Estados Unidos é estratégica para os dois países e ultrapassa a questão da espionagem. A presidenta também disse que não quer que as Nações Unidas controlem a internet, mas garantam que não haverá violações de privacidade. Assista agora a entrevista concedida pela presidenta em Nova York. A visita aqui, como vocês sabem, ela é bastante curta, são três dias. No primeiro dia eu tive um encontro com o ex-presidente Clinton e com a presidenta Christina Kirchner. E com o ex-presidente Clinton, ele me convidou para participar num evento que ocorrerá no Brasil, do fórum, daquele fórum da Global Initiative dele. E eu me comprometi a comparecer. No que se refere a presidente Christina, nós discutimos basicamente o Mercosul e a Unasul. O Mercosul porque nós estamos numa fase de substituição do secretário-executivo. E temos também toda uma agenda no Mercosul nos próximos meses, inclusive a negociação da questão relativa a estabelecer um processo de definição das relações comerciais com a União Europeia, do Mercosul com a União Europeia, e do Brasil, portanto. Então, nesse caso, foram essas duas coisas. Depois participei da ONU, da abertura da ONU, como vocês viram. A minha fala é pública, então não tenho o que falar sobre ela, porque ela se explica a si mesma. Olha, eu acredito que é importante para o Brasil as posições que nós assumimos na ONU. Eu acho não só no que se refere à questão da chamada espionagem, mas também eu acho que tem um aspecto que, para nós, no Brasil, eu acho que é muito importante. Nós fomos um país que lidamos com as manifestações de uma forma democrática e respeitando as vozes das ruas. Eu acho também, eu falei sobre isso na ONU porque eu acho que esse é um aspecto importante da relação democrática do país com os movimentos sociais. No que se refere à espionagem, eu destacaria fundamentalmente o nosso compromisso com uma internet aberta, universal, uma internet que defenda o direito das pessoas de se expressar e que, ao mesmo tempo, não permita o uso para qualquer outros fins que transforme, eventualmente, o mundo subernético em um novo campo de batalha. Acredito também que foi muito importante a minha participação na tarde no fórum, na primeira reunião do Fórum de Alto Nível para o Desenvolvimento Sustentável, que é uma decisão da Rio Mais 20. É o desdobramento da Rio Mais 20 e é a Rio Mais 20 levada no horizonte a partir de 2015 também. E esse encontro, ele definiu, primeiro, eu acho que uma ambição justificada para esse fórum no que se refere ao estabelecimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que são uma decorrência daquela nossa frase que é que é possível proteger, conservar, incluir e crescer, ou crescer, incluir, conservar e proteger. Os objetivos de desenvolvimento sustentável têm um escopo de transformar os objetivos de desenvolvimento do milênio, que vai ser avaliado agora, em 2014, em algo que tenha também um grande compromisso com a sustentabilidade. de tal modo que nunca mais se fale em desenvolvimento sem a palavra sustentável. E de modo que também se transforme a questão da pobreza extrema, não só numa questão dos países em desenvolvimento, mas também dos países desenvolvidos que têm pobreza extrema. E também que nos países em desenvolvimento não se ache que a questão da preservação e da conservação do meio ambiente é uma coisa que você só trata depois que você superou a pobreza extrema. Então, esse balanço é muito importante, foi muito bem representado. Estava eu, o primeiro-ministro Letta, da Itália, Estava também o presidente do Banco Mundial e a presidenta do Fundo Monetário. E, obviamente, toda a direção da Organização das Nações Unidas, tanto o presidente da Assembleia, o John Unast, como o secretário-geral Ban Ki-moon. Então, eu achei também esse aspecto muito importante. E, mais tarde, eu tinha uma discussão, eu estava marcada para o Brasil, tive de adiar para cá, com a Telefônica a respeito de vários investimentos que a Telefônica, eventualmente, está fazendo no Brasil. E hoje eu estou aqui com vocês. A mensagem mais importante do discurso de hoje é que o Brasil conseguiu, nessa última década, acelerar seu crescimento e incluir. E que isso foi uma primeira fase do nosso crescimento. E que agora nós temos de tratar de uma segunda fase. E que, nessa segunda fase, o nosso objetivo é a produtividade da economia brasileira. Porque ela vai ser condição para a gente continuar a crescer e a incluir. E também, porque ela é pré-condição para nós nos transformarmos num país de média e alta renda. que é o fato de que paramos durante muito tempo de investir em infraestrutura. Muito tempo. E começamos, voltamos a fazer investimentos significativos a partir de 2007. E que agora nós temos um programa bastante ousado de infraestrutura. E ele faz parte desse movimento para garantir que a economia brasileira tem uma produtividade sistêmica. Além de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, enfim, a logística. E além da energia, energia elétrica, e todos os investimentos em petróleo e gás, e em todo o fornecimento que o gás e o petróleo, aliás, em todas as atividades que o gás e o petróleo exigem para a sua expansão, como, por exemplo, a indústria naval, nós temos uma outra questão. Tem uma infraestrutura muito importante para o Brasil. Que é também a infraestrutura relacionada ao fato de que o nosso país precisa de ter um padrão de banda larga compatível com a nossa e uma infraestrutura de banda larga. Tanto backbone como backhole compatível com a necessidade que nós teremos para entrarmos na economia do conhecimento de termos uma infraestrutura. Porque no que se refere a outra condição, que é a educação, eu acho importantíssima a decisão do Congresso Nacional no Brasil em relação aos royalties. A destinação dos royalties e do fundo social para a educação. Esses dois elementos, um de infraestrutura e outro na área da educação, constituem o nosso passaporte também para o futuro. Então, é um programa ambicioso. Ele tem vários desdobramentos. Ele não para aí porque ainda, inclusive, nós não vamos iniciar esse processo. Nós estamos em fase de discussão, esse que eu estou falando da banda larga. Mas eu estou aqui completando para vocês, porque eu vou falar aí, então já fica completado para vocês. Presidente, presidente. Então tá, posso fazer, presidente? Olha, Tânia, se tem um país que respeita o contrato é o Brasil. E desse, e disso nós nos orgulhamos. Ao longo, eu vou te falar, eu acho que já vai fazer mais de 20 anos que o Brasil tem essa prática de respeito ao contrato. Eu te diria que risco jurídico no Brasil, ele não existe. Nós somos um país que tem tido uma atitude extremamente correta no que refere. Está escrito, foi assinado por autoridade brasileira, é uma questão de Estado, não de governo. O que é uma questão de Estado? Não interessa o governo que assinou. O governo que segue tem de cumprir. Isso é respeitar o contrato. Presidente, boa tarde. Natália Passarim, do G1. Eu queria saber como é que fica agora a relação do Brasil com os Estados Unidos, depois desse discurso enfático de ontem, que a senhora deixou claro que uma relação entre países amigos não pode admitir esse tipo de ação de espionagem que fere a soberania. Saber se a senhora chegou a entrar em contato com alguma autoridade norte-americana depois dessa fala, e quais as medidas práticas que o Brasil deve adotar para se proteger desse acesso a informações. Olha, essa discussão vem sendo travada há mais tempo. Nada do que foi dito era do desconhecimento das autoridades americanas. Nada. Não só agora, mas não é por conta do discurso da ONU. Todo o processo que levou e que desencadeou isso, do qual nós não temos a menor responsabilidade, ele implica necessariamente numa atitude do país. Porque não se transige, nenhum governo pode transigir, nem com os direitos civis e com a privacidade da sua população, nem tampouco pode negociar sua soberania. Então, eu acredito que, até onde eu enxergo, acho que essa resposta de como é que se prosseguirá, ela é uma resposta que terá de ser construída a partir de medidas que devem ser tomadas. Porque o que nós colocamos sempre, que era necessário, primeiro, para tratar do que tinha ocorrido, desculpas, e, segundo, para tratar do futuro, uma clara determinação de não acontecer. E isso eu tenho certeza que é algo que terá de ser construído, porque a relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação estratégica para os dois países. E não é possível deixar algo como isso que está acontecendo sem controle. Ademais, a informação que se tem é que esse senhor que tem os dados, ele é de uma empresa privada e ele ficou quatro meses. Então, como é que uma pessoa que é de uma empresa privada, que ficou quatro meses na instituição, tem dados sobre o Brasil, sobre a minha pessoa, as empresas brasileiras e cidadãos? Então, essa é a pergunta que eu acho que vai ter desclarecida, não é para o Brasil, eu acho que é para vários países, e nós aguardaremos. Agora, acredito que a relação estratégica do país, ela ultrapassa isso. Ela tem, inclusive, sua dinâmica. Agora, era possível elevar esse patamar. E é isso que eu acho que tanto o governo americano, o presidente Obama, como eu, queremos. Agora, há que construir as condições. Querida, eu escrevi isso numa nota. Eu falei com o presidente Obama quase 40 minutos no dia que nós discutimos, depois do G20. Eu discuti isso sistematicamente. O governo brasileiro vai tomar todas as medidas, e se há de convir, eu não vou ficar aqui falando quais são. Qual é a proposta exatamente, presidenta, por favor, em relação à legislação internacional para controle da... Meu querido, o que nós propusemos foi um processo de discussão. Nós temos, porque o Brasil tem uma coordenação da internet, do marco civil da internet, e estamos com essa legislação no Congresso, que implica em princípios para essa legislação, tanto que isso está em discussão dentro do Congresso. É possível saber, ele é bastante amplo, o marco civil da internet é uma lei. Ele está transitando no Congresso brasileiro. Lá tem todas as questões relativas. Uma das coisas que eu podia te adiantar é que, para nós, vai ser muito importante que os dados que dizem respeito ao Brasil sejam arquivados, localizados, mantidos em bases de dados dentro do Brasil. Mas é mais amplo que isso, viu? O barco civil da internet contempla vários aspectos. É uma lei bastante complexa, está em discussão no Congresso, e, para nós, obviamente, nós nos basearemos muito nessa proposta para apresentar propostas internacionais. Nós não estamos pedindo a interferência da ONU, ou seja, nós não estamos dizendo à ONU, controle a internet. Nós não concordamos com esse tipo de controle para a internet. Nós estamos dizendo à ONU, preserve a segurança, não deixe que a nova guerra se dê dentro do mundo cibernético, com hackers e tudo. É isso. Ah, presidente. Olha, eu não me manifesto sobre essa questão. E o governo ainda não se manifestou. Houve uma opinião do ministro Paulo Bernardo. Não é opinião oficial do governo ainda. Hoje, a Anatel falou que a gente não se manifestou. A Anatel também falou isso agora. O Cade tem de se manifestar, e não a Anatel, nesse caso. Gente, o ministro Tombini já terminou a exposição dele, esperando a presidenta. Então, eu agradeço vocês. Essa foi a entrevista coletiva concedida pela presidenta Dilma Rousseff nesta quarta-feira, em Nova Iorque. Ela fez um balanço da viagem a Nova Iorque e disse que a relação entre o Brasil e os Estados Unidos ultrapassa a questão da espionagem, mas para que haja um progresso na cooperação entre os dois países, é preciso que o governo norte-americano dê garantias de que não acessará dados de autoridades, empresas e cidadãos brasileiros. A presidenta Dilma Rousseff já embarcou de volta ao Brasil. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.